É isso aí rapaziada, 23 de abril de 2023, pesqueiro Henrique do Favo, hoje tem churrasco no almoço ali ó Tem um churrascão top, serve e serve hoje 40 reais Rapaziada, passar rapidinho, amanhã segunda-feira dia 24 de abril, amanhã vai ter soltura de peixe Ó, eu acabei de falar na piscicultura, eles vão passar a rede num tanque lá, tem catfish e tem patinga Vai vir 200 quilos de peixe amanhã, ou pode ser patinga ou pode ser catfish, beleza? E terça-feira, dia 25 a terça né, terça-feira dia 25, eu encomendei 300 quilos de carpa de fundo lá do Rio Grande do Sul E 200 quilos de tilápia da piscicultura Luiz Mariano, tá? A carpa de fundo na terça-feira não sei que hora que vai chegar, beleza rapaziada? O pesqueiro Henrique do Favo ou a carpa vai vir lá do Sul lá, não sei que hora vai chegar Então já vamos começar divulgando essa soltura de peixe essa semana aí Valeu, hoje é domingão, dia 23 de abril, 2023 Agora são quase 10 horas da manhã, hora, e tem um almoço top hoje E ó, muito peixe no lago Saiu peixe, mas saiu pouco peixe, teve soltura top essa semana aí Beleza rapaziada? Valeu, vamos parar